Em 2021, o INCRA realizou mais de 33 mil contratos do crédito-instalação voltados a famílias assentadas. Esse financiamento ajuda o pequeno agricultor na geração de renda. Em 2014, Luciana recebeu um lote da reforma agrária num assentamento em Ecoporanga, Espírito Santo. De lá para cá, contou três vezes com a linha de crédito-instalação oferecida pelo INCRA para auxiliar na estruturação do terreno. Através desses créditos que a gente vai organizando os lotes, vai obtendo recursos para poder ter futuramente uma vida melhor. O crédito-instalação auxilia o assentado da reforma agrária na compra de itens de primeira necessidade, como alimentos, bens duráveis de uso doméstico ou equipamentos para iniciar ou investir na produção. Em 2021, o INCRA investiu quase 370 milhões de reais para financiar cerca de 33 mil contratos. São nove modalidades, apoio inicial, fomento, fomento mulher, semiárido, florestal, recuperação ambiental, cacau, habitacional e reforma habitacional. Para cada modalidade, há diferentes critérios a serem cumpridos. Uma das exigências para ter acesso ao crédito é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, ter os dados atualizados e estar em situação regular. As famílias interessadas devem solicitar o crédito em uma unidade do INCRA. Todas as nossas modalidades são financiamentos, ou seja, todas elas precisam ser pagas. E também as modalidades possuem carência para pagamento, ou seja, a carência varia de cinco anos a um ano.